Agora atenção, atenção porque a funcionária de uma conveniência de um posto no bairro Tirol teve uma desagradável surpresa quando chegou para trabalhar hoje. Meu amigo, o local foi arrombado e bandidos levaram diversos produtos. Além disso, eles deixaram um rastro de destruição. Tudo foi registrado por câmeras de vigilância. E você vai ver a partir de agora essa reportagem completa na tela da maior audiência. Solta, Manu! As câmeras de segurança gravaram o momento em que os dois homens entram na conveniência pela porta da frente. Eles atiram um objeto que quebra a porta de vidro e a partir daí começam a pegar o que podem. Veja por outro ângulo. Um deles tem uma mochila nas costas e começa a pegar garrafas de uísque. Depois pega sorvetes. Alguns caem até no chão. O comparsa tenta pegar a TV, mas não consegue. Os dois estão de cara limpa e fazem uma rastrão sem se incomodar e estão sendo gravados. Diante do fato de que para não sofrer mais prejuízos financeiros, o proprietário aqui da conveniência instalou essas grades. Um alarme aqui dentro da conveniência. E também contratou uma segurança particular para o período em que ela fica fechada. Domingo à noite, segunda e na terça-feira. Investimento do próprio bolso do pequeno empresário para evitar que seja roubado mais uma vez. Sem ser identificado, uma funcionária da conveniência falou com nossa equipe. Ela trabalha pela manhã. Quando abriu a loja, viu o prejuízo. Quando eu cheguei aqui no local pela manhã, já estava arrombado. Tudo estava revirado. E a primeira coisa que eu fiz foi ligar para a polícia e tentar rever as câmeras para ver como é que foi. A princípio eles entraram pela frente, pela porta de vidro. Sim, eles entraram pela porta de vidro. Porque agora tem uma grade, né? Isso, a gente reforçou a segurança, colocamos uma grade. E também colocamos a segurança, também. Além do alarme. Além do alarme. Além do alarme também. Agora, você viu que essas imagens foram liberadas agora, né? Mas a data confirma aí, portanto, né? Que isso aconteceu na data do dia 1º. 1º de maio, meus amigos telespectadores que acompanham o nosso programa. Quer ver? Volta as imagens aí, minha produção. Rapidamente aqui, as imagens da atuação, portanto, aí dos arrombadores. Eles levaram muitos produtos aí, ó. Ó o que é que eles fazem, ó. Eles arrombam a porta. Que imagem impressionante é essa aí, ó. Arrombaram a porta do comércio, da conveniência. Aí fizeram o que quiseram. Levaram principalmente bebidas. É, bebidas alcoólicas aí, ó. E estão nas gavetas, né? Abrindo as gavetas, levando o que podem. Telefones celulares. A imagem realmente é impressionante. E, inclusive, um deles tem uma mochila. E enche a mochila, principalmente com bebidas alcoólicas. E levam também uma caixa, né? Lotada de produtos aí, dessa conveniência. Meu amigo, que situação complicada. E são rapazes aí, ó. São jovens assaltando, meus amigos telespectadores. Praticando arrombamento aí nessa conveniência. Olha só que imagem impressionante. Cara limpa. Mas eles foram flagrados, né? Pelas câmaras aí de vigilância. E agora vamos aguardar as investigações da polícia. Isso foi na quarta-feira, dia 1º, viu? 1º de maio. E aí, as imagens foram liberadas agora. E a gente espera agora também, com certeza, essa resposta da polícia. 29 de maio, né? 29 de maio. É verdade. Uma hora da manhã, é verdade. 29 de maio. Isso por volta de 1h46 da manhã. Exatamente. Muito bem, Regina Aldo. Meu diretor ao vivo aqui na tela da audiência do programa Patrulha da Cidade.